Oi, gente! Gente, o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, então não pisca não, porque senão você vai perder a dica. Mas hoje eu vim falar de um assunto muito importante e que eu percebi que eu ainda nunca tinha falado aqui no canal. Que é sobre caspa. O que é, por que ela aparece, como combatê-la só hoje aqui no canal Apenas Ana. Fiz o maior suspense. Eu nunca tive caspa, mas vocês vão entender no decorrer do vídeo o porquê, né? Em que tipo de cabelo que é mais provável que tenha. Mas eu quis dar uma pesquisada, quis dar uma estudada no assunto, porque eu achei muito importante trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então vamos lá! Mas o que é a caspa, né? O que é isso? A caspa, ela é uma doença de pele que ataca o couro cabeludo e, em casos mais graves, ela pode se tratar de dermatite seborréica. Mas entendam que nem sempre a caspa é dermatite seborréica. E também nem sempre as caspas que podem aparecer no seu cabelo são especificamente doença caspa, entendeu? A caspa é considerada uma doença se ela vem frequentemente. Enfim, no decorrer do vídeo vocês vão entender melhor. E o que que provoca no nosso couro cabeludo, né? Provoca vermelhidão, coceira e descamação do couro cabeludo. E quem atinge? Quem que a caspa atinge? É mais provável que pessoas que tenham pele oleosa, né? Que tenham o couro cabeludo mais oleoso e pessoas que tenham baixa imunidade. Mas nem sempre são essas pessoas, tá? Pode também acontecer outros casos. Às vezes a pessoa pode ter baixa imunidade, pode ter a pele oleosa, pode ter o couro cabeludo oleoso, mas pode não ter caspa. Mas é mais provável que aconteça nessas pessoas, entende? E um mito que nós vamos quebrar aqui nesse vídeo. A caspa, gente, não tem nada a ver com falta de higiene do cabelo, enfim. A caspa somente aparece por causa do excesso de oleosidade. Que não tem nada a ver com a pessoa lavar bem o cabelo. Não, é uma coisa mesmo que acontece normalmente, enfim. E sim, a caspa tem cura. E o que que pode causar a caspa? O clima seco ou mudanças bruscas de temperatura, né? Porque podem interferir na oleosidade do couro cabeludo. Lavar o cabelo em água muito quente. O estresse, gente, também pode ser um fator que causa a caspa. Então a caspa, ela também pode ser reflexo do seu emocional, da sua saúde. Então também fique atenta a isso. Gente, nesses casos mais sérios, né? Assim, é bom que você procure um dermatologista que entende muito mais o assunto do que eu. Eu tô só explicando um pouco mais sobre vocês, porque muita gente realmente não tem noção, sabe? Muita gente acha que a caspa é tipo falta de higiene, sabe? Mas não tem nada a ver. É só pra vocês entenderem mesmo do que se trata, como que pode ocorrer, enfim. A caspa também pode acontecer por causa de alguns produtos capilares. E principalmente por causa de químicas capilares, né? Geralmente quem faz muita progressiva, muito relaxamento, percebe que o cabelo pode ter caspa com o tempo. E como evitar? Tá, eu vou dar algumas dicas básicas e práticas aqui pra vocês. Lavar o cabelo na água fria. A gente sabe que lavar o cabelo na água fria é a melhor coisa pro nosso cabelo. Então também ajuda na questão da caspa. Então faça como eu, gente. Lave o cabelo no tanque. Pra mim é a melhor coisa que tem a maneira mais fácil de conseguir lavar o meu cabelo com água fria. Dois, use produtos específicos pro seu tipo de cabelo. É claro que se você tem o cabelo mais oleoso, com tendência a caspa, é bom que você aposte em shampoos, em condicionadores, enfim. Produtos que sejam mais voltados pro tipo do seu cabelo, sabe? Pra um cabelo mais oleoso. Você não vai ficar tacando um shampoo ali na raiz que já tem muito óleo, entendeu? Assim, é bom você buscar produtos que sejam mais voltados pra necessidade do seu cabelo. Três, experimente seguir as técnicas liberadas. Às vezes os pontinhos brancos que a gente vê no cabelo não são nem caspas, né? Podem ser excesso de resíduos de produtos, né? Parafinos, parabenos, enfim. E o legal também de seguir as técnicas liberadas é porque às vezes a gente tem uma ilusão na nossa cabeça de que se a gente ficar esfregando muito o shampoo ali, que tem muito sulfato, vai fazer com que tire a oleosidade do cabelo, aí o cabelo vai ficar sequinho e não vai ter caspa nunca mais. Não! Eu já até postei um vídeo aqui no canal falando sobre técnicas e produtos liberados. É bom que você assista se você for uma pessoa que tem tendência à caspa. Porque às vezes você tá aplicando tanto sulfato, tanto produto que tá tirando toda a oleosidade do seu cabelo que o seu couro cabeludo vai entender. Poxa, então eu tenho que produzir mais óleo ainda do que eu já produzo e aí o seu cabelo vai ficar muito mais oleoso e vai dar aquele efeito reverso do que deveria ser, sabe? Então pra quem tem caspa é muito importante ficar atento a isso. Não é bom lavar o cabelo todos os dias. Tem muita gente, ah, meu cabelo é muito oleoso, então eu lavo todo dia. Talvez ele seja oleoso justamente por isso, porque ele entende que tem que produzir mais óleo ainda, porque todo dia você tá indo lá e tirando todo o óleo natural do seu couro cabeludo. Então eu acho que esse é um ponto muito importante que muita gente acaba confundindo, sabe? E aí dá um efeito totalmente contrário no cabelo. Quatro, deixe o seu cabelo respirar. Não fica aplicando tanto produto na raiz, assim, do seu cabelo, sabe? Eu sei que às vezes é difícil, né? Eu mesma, às vezes, quando eu tô fazendo a fitagem, acaba indo mais produto pra raiz. A raiz do meu cabelo é bem tranquila em relação a isso, mas eu também tento evitar a não chegar totalmente, sabe, assim, no couro cabeludo. Então é bom. Então se você tem tendência à caspa, evita ao máximo, ao máximo, o contato de creme de pentear, de produtos muito oleosos na raiz do seu cabelo. Pra quem tem caspa na raiz, gente, é só o shampoo, e aí os demais produtos são só no comprimento e nas pontas mesmo. Agora, alguns pontos importantes aqui que eu quero falar pra vocês. Quando se tem pouca caspa e ela não é frequente, não é considerada uma doença. Aquilo que eu falei no início do vídeo. Vamos supor, você deu uma caspa uma vez ou outra, procura saber melhor o que é, se não é algum produto, né? A caspa, ela não é transmissível, né? Não é, tipo, piolho que você pega da outra pessoa. E o mais importante de todos aqui, gente, se tornar algo grave ou frequente, procura um dermatologista. Corre e vai procurar um dermatologista. Porque como eu disse, eu só vim aqui realmente explicar um pouco mais, né? Clarear um pouco mais esse assunto pra vocês. Pra quem tava, assim, no escuro, não entendia por que poderia ter caspa, enfim. E como eu disse, é um assunto muito tranquilo. Muita gente passa por isso. Então, se você tá passando por isso, sabe, fica tranquilo. É algo muito comum, mas que tem várias formas de cuidar, de tratar, de evitar também, né? Se você não tem, é bom que você evite, né? Você pode pegar algumas dessas dicas aqui que eu falei. E se você quiser saber um pouco mais sobre o assunto, eu vou deixar aqui na descrição algumas fontes que eu usei pra pesquisar, pra estudar um pouco mais. E também alguns links de apoio, caso você queira se aprofundar um pouco mais no assunto, tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Gravei esse vídeo com muito carinho. Espero que tenha ajudado aí algumas de vocês que estavam querendo saber um pouco mais. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho